A CIDADE NO BRASIL Os objetivos desta sexta edição principalmente passam-se para que o público se possa divertir e que veja espetáculos de várias formas de marionetas e várias técnicas e que simplesmente se divirte e desfrute destes momentos únicos e sensíveis que vamos ver em Montemoro Novo. Está a decorrer no Cineteado Curso Medo, no Centro Juvenil, na Black Box atrás do Lidl do Espaço do Tempo e na Sociedade Carlista e no Jardim dos Cavalinhos. Temos as companhias de França Mecânica com o Paulo Duarte, temos Chega-nos do Peru o Hugo e Inês, Chega-nos da Holanda também a Staffa de Papa Theater com o espetáculo Matilde e temos depois as companhias portuguesas também que já fazem parte do nosso festival. Um convite a todos para virem participar no festival, verem os nossos espetáculos e aí e aí e aí